Olá pra você que nos acompanha pelas redes sociais do Ronda Policial, olha, nesta tarde de sábado, uma tarde em solarada, dia lindo aqui em Xanxerém, nós viemos prestigiar uma ação beneficente que está sendo realizada aqui no bairro Pinheiro, às margens da SC 480, é uma ação promovida pela Cruzeiro do Sul Virtual Polo de Xanxerém, em parceria com a psicóloga Leia e também a Igreja Remanescente em Cristo, pra você que nos acompanha, você que é aqui do bairro Pinheiro, das proximidades e quer vir participar de uma tarde diferente, uma tarde com brincadeiras, danças e também entrega de doces para as crianças, pode vir correndo e aproveitar uma belíssima ação nesta tarde de sábado e claro, nós do Ronda Policial estamos aqui, marcando presença e prestigiando este belíssimo evento. Colabora! Me descer desgranda, me descer desgranda, me descer desgranda, me descer desgranda, mas não vem em suas mãos Encontrou e tudo que era trouxe Jesus em direitos Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava num caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus em direitos E tudo que era, eu queria dizer, 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 eu queria dizer,